Já, vai. Plaquete. Semana passada, eu acho que veio pouca gente, eu não lembro, e a gente falou um pouquinho sobre métricas de desempenho, né? De avaliação de modelos de classificação, tá? A gente tem tanto métricas para avaliar a qualidade de um modelo de classificação, quanto métricas para a gente avaliar a qualidade de modelos de regressão, certo? Eu fiquei até de mandar, vou colocar um artigozinho que eu estava mostrando para quem veio, que tem uma revisão sobre essas métricas, tá? Enfim, a gente falou de várias, F1 Score, Recall, áreas sobre a curva Rocking, tá? Aí eu vou mostrar de novo para vocês aqui, rapidamente, como é que a gente pode avaliar diferentes modelos de classificação, por exemplo, utilizando métricas, né, de desempenho, né? Para avaliar se a classificação está boa ou não, dependendo do contexto. O que foi que eu fiz aqui, ó? Eu peguei um datasetzinho simples sobre qualidade de vinhos tintos, tá? De novo, naquele repositório que eu já mostrei para vocês, que é esse aqui, ó. O UCI, Machine Learning, tá? Então, tem um monte de dataset público. Aí eu peguei um lá de vinhos. Aí vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui, para a gente entender o contexto da classificação que eu vou fazer, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí, fica à vontade. Então, mesmo cabeçalho de sempre, né? De sempre. As bibliotecas do Pandas de gráfico que a gente vai utilizar. Eu vou importar aqui o meu dataset, que eu já dei uma limpada nele, para não perder muito tempo. Lembrando, ó, eu estou usando aqui o parâmetro decimal, porque nesse dataset, que eu acabei criando, o ponto decimal está em formato brasileiro. Então, está com vírgula, tá? Então, eu faço essa transformação no próprio READ-CSV. Aqui, ó, está basicamente os parâmetros que a gente vai ter, certo? Aqui são parâmetros de análise de vinho mesmo, tá? Acidez fixa, acidez volátil, o quanto é de ácido cítrico, açúcar residual, densidade, pH, certo? E aí, no dataset original, ele tinha uma coluna que era chamada qualidade do vinho. Porque esse dataset, ele servia tanto para você treinar modelos de classificação, quanto de regressão. Aí, o que foi que eu fiz? Para a gente não perder muito tempo e simplificar o nosso problema, eu peguei, por exemplo, o que era qualidade que ia de 3 a 5, eu estou chamando de classe zero. Vinho ruim. E o que estava entre 7 e 8, eu joguei para 1, certo? Aí, criei essa coluna aqui, ó, classe, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, os primeiros valores estão como zero, né? Deixa eu dar um data red aqui de 50. Ó, pega na última coluna. Ó, tudo zero, tá vendo? A qualidade original está em torno de 4, 3, eu joguei para zero essa galera aí. Se eu pego o final do dataset, aí estão os vinhos de melhor qualidade. Vou botar aqui o Tail. Tail 10. E aqui a gente vê que meus últimos vinhos aqui no meu dataset são vinhos de boa qualidade. Então, eu transformei de maneira simples, tá? Não é um indicado. Depois a gente vai ver como é que faz essa mudança de categorização, por exemplo, com a RottenCode. Mas eu transformei aqui, tá? A gente só vai fazer o exemplo. Uma coluna categórica, né? Na verdade, discreta, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8 os valores para uma coluna de duas classes. Uma classe binária, né? Ou é zero ou é um, tá bom? Então, eu vou transformar meu problema aqui num problema de classificação. Tudo que é isso aqui, essas colunas, são meus dados de entrada do modelo que vai ser treinado e a minha saída vai ser essa última coluna, coluna classe. Beleza? Aqui, só para a gente verificar, todos os meus, as minhas features são valores numéricos em ponto flutuante. As últimas duas colunas, né? A penúltima a gente não vai usar. Eu vou omitir ela no nosso conjunto de treinamento e de teste. E a nossa coluna-alvo é a coluna classe. Tá bom? Vamos só verificar se não tem nada faltando. Ó, tá tudo preenchido, nossas colunas, não tem nenhum dado faltoso. E aí, fazer aquele basicão que a gente já sabe fazer. Eu vou importar as minhas funções de normalização. Eu vou basicamente usar aqui o minimax, né? e vou importar também o meu método de separação do meu conjunto total em conjunto de treinamento e conjunto de teste. Aqui, eu já tinha mostrado também o que é que eu vou fazer. As minhas features, ou seja, meus dados de entrada, vão ser todas as colunas do meu dataset até a antepenúltima coluna, tá? Eu vou da coluna zero até o tamanho do meu dataset, do número de colunas, menos dois. Então, eu estou tirando do meu conjunto de features a última e a penúltima coluna. Eu estou indo até a antepenúltima, certo? Que seria da coluna acidez fixa até TO de álcool no meu vinho. Tá bom? Aí, a gente faz só para poder conferir a gente faz a nossa cria o nosso normalizador, né? Normaliza os dados, tá? Então, eu estou normalizando o meu conjunto de features. eu não preciso normalizar aqui o Y porque a classe a última coluna ela já está variando entre 0 e 1. Então, eu não preciso mais normalizar. Tá bom? Já fiz aqui também a minha divisão do meu conjunto de dados, tá? Em conjunto de treinamento e de teste tanto os dados de entrada quanto os dados de saída. E aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou treinar de uma vez só três modelos de classificação. Álva de decisão que foi o primeiro que a gente viu o KNN, né? Os vizinhos mais próximos e um modelo aqui que a gente não viu ainda mas a gente pode falar depois que é um modelo baseado em máquina de suporte vetorial mas a gente vai ver isso nas próximas aulas. Mas em resumo são três modelos de classificação e eu vou avaliar eles mediante duas métricas que a gente discutiu uma métrica que é o F1 score e a outra métrica que é a área sob a curva rock né? O A ou C tá? A área under curve né? É da curva rock beleza? Do mesmo jeito que a gente já fez antes olha o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou configurar os modelos que vão ser treinados então aqui eu configurei o meu modelo de árvore de decisão basicamente um parâmetro só é a profundidade máxima da minha árvore tá? Joguei aqui esse run do state que basicamente ele inicializa vamos dizer assim as variáveis que vão ser selecionadas para poder organizar a árvore de maneira aleatória configurei aqui o meu modelo de classificação baseado em KNN então basicamente eu vou utilizar um modelo que tem no máximo três vizinhos mais próximos e a métrica de distância entre os clusters vai ser a distância euclidiana e o modelo SVM vou usar basicamente um parâmetro simples que é o gama e deixar aí no modo automático tá bom? Basicamente construir aqui os modelos como é que eu vou treinar esses modelos tudo de uma vez só de maneira automática eu vou fazer um laço de repetição e vou treinar um modelo por vez dentro do laço já fazer a predição dos dados de teste e calcular as métricas F1 e área sobre a curva rock pra eu conseguir fazer isso de maneira mais simples eu vou usar a seguinte estratégia eu vou criar um dicionário que é uma estrutura de dados em Python eu posso jogar qualquer coisa lá dentro mas ela tem uma característica interessante que a gente já falou lá nas primeiras anos de Python ela tem um nome né eu tenho nome e valor nome e valor no meu dicionário tá então o que é que eu vou criar no meu dicionário aqui models eu vou criar um item cujo nome é dt e dentro dele eu vou armazenar o meu modelo de área de decisão eu vou criar um outro elemento no meu dicionário chamado KNN e dentro dele eu vou armazenar o modelo KNN e o outro um item SVM e eu vou armazenar o modelo SVM tá o que é que eu vou fazer agora pra gente depois gerar os resultados de maneira bem bonitinha eu vou criar aqui três vetores um vetor que basicamente tem o nome dos modelos um outro vetor que eu vou iniciar ali vazio porque eu vou alimentar ele com os resultados das métricas um vetor que eu estou chamando de resultados do tipo f1 score e o outro que é modelos resultados da área sobre a curva rock tá criei esses vetorzinhos daqui a pouco vocês vão entender o e aqui está o meu laço de repetição que eu vou fazer treinamento predição e cálculo de métricas tudo automaticamente olha o que que eu estou fazendo aqui meu laço de repetição ele vai varrer quem vai varrer o meu dicionário models tá então ele vai pegar cada um desses elementos aqui e vai fazer as instruções que eu vou mandar dentro do laço de repetição o que é interessante quando a gente usa um dicionário como elemento de varredura no for o que o for vai pegar em cada momento não é o conteúdo do dicionário e sim o nome de cada item certo por isso que eu estou colocando aqui modelo temp e esse modelo temp eu vou passar como sendo o nome do elemento models que eu quero acessar a cada momento então essa variável modelo aqui primeiro ela vai receber quem vai receber modelo árvore de decisão depois modelo knn depois modelo svn pra cada modelo que ele recebe o que ele vai fazer vai fazer o fit que é o ajuste do modelo naquele momento com os dados de treinamento x-train e y-train que a gente criou aqui a gente acabou de criar aqui cadê estamos aqui embaixo aí depois que ele treina o modelo de classificação eu faço a predição do meu conjunto de testes então eu faço o predict apenas com as entradas e o que eu vou ter aqui é a saída predita pelo modelo e aí no finalzinho eu vou alimentar os meus vetores de métricas usando o append colocando quem lá dentro o vetor que é para receber o resultado da métrica f1 score vai receber a métrica f1 score que confronta o y real com o y predito para o modelo treinado naquele momento a mesma coisa a mesma lógica aqui eu vou alimentar um vetor que vai receber as métricas do área sobre a curva rox então esse lado de repetição ele resolve minha vida para eu treinar e comparar vários modelos de classificação ao mesmo tempo ele pega um modelo por vez treina calcula a predição para o conjunto de teste e calcula as métricas de desempenho no caso aqui eu escolhi o f1 score e escolhi aqui o área é sobre a curva rox tá bom então eu vou rodar aqui rapidamente e aqui só para a gente ter uma noção está aqui as minhas métricas para cada modelo lembrando que o primeiro modelo foi árvore de decisão segundo modelo vizinhos mais próximos terceiro modelo máquina de suporte vetorial então eu tenho primeiro vetorzinho é o parâmetro f1 score segundo vetor a área sob a curva rox vê como as métricas elas se alinham em termos de tendência se eu pego o primeiro modelo que é abre decisão como eu fiz uma configuração muito simples o f1 score deu um valor mais baixo entre os modelos treinados e a área sobre a curva rox acompanhou isso também deu 0.80 que foi menor do que os outros valores obtidos para knn e máquina de suporte vetorial isso aqui é para mostrar o que dependendo do que você quer fazer você pode usar 50 mil métricas de análise de desempenho mas elas a princípio só vão ter algum significado dependendo do que você quer observar se eu quero comparar um modelo com o outro eu posso usar qualquer métrica porque você vê que tanto uma quanto a outra estão seguindo as mesmas tendências então por exemplo o KNN foi o melhor modelo para a classificação dos vinhos quando eu olho pelo parâmetro área sobre a curva rox e é a mesma coisa quando eu olho para o f1 score ele foi o melhor modelo quem foi o segundo melhor modelo o segundo melhor modelo foi a máquina de suporte vetorial e o pior modelo ou menos ideal foi a árvore de decisão pelas configurações que eu coloquei aí vem aquela história de a gente depois trabalhar com a otimização de hiperparâmetros aí para não ficar uma coisa só assim o que eu fiz eu vou criar um data frame para armazenar esses resultados criei aqui meu data frame e aqui agora eu vou exibir o data frame aí vê como fica legal eu organizei aqui numa tabelinha os modelos que eu treinei o parâmetro f1 score para cada modelo e o parâmetro área sobre a curva rox se eu tivesse aqui 20 outros parâmetros de análise métrica de análise de treinamento de modelo de classificação eu poderia fazer aqui um data frame bem maior aí aqui é só para a gente relembrar como é que a gente treina os modelos de classificação e em relação a semana passada reforçar aí a questão de como é que a gente usa as métricas de desempenho para avaliar a qualidade do treinamento de um modelo de classificação beleza então eu vou deixar lá para vocês depois esse notebook aqui que está bem bem passo a passo mesmo e aí vocês podem inclusive depois testar isso para outros data sets beleza alguém tem alguma dúvida aqui quer comentar alguma coisa Ângelo não tranquilo está está suave aí pessoal e aí alguém tem alguma alguma dúvida quer que eu repita alguma coisa aqui para a gente passar para a parte prática de regressão pode seguir professor está tranquilo aí então vamos lá agora eu vou mostrar para vocês já estou dando spoiler aqui eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que a gente pode treinar um modelo de regressão que é o que a gente começou a ver a partir de hoje tá então Ângelo falou aí do modelo mais simples né que seria o modelo de regressão linear não tem muito mistério então basicamente a gente vai ter a mesma abordagem aí do da regressão linear como a gente já viu em outras disciplinas de graduação ou da pós-graduação é mas só para a gente entender como é que é a a lógica agora né para treinar um modelo de regressão nas próximas aulas a gente vai começar a falar de outros modelos de regressão mais elaborados e aí aquilo que o Ângelo falou sobre escolha de hiperparâmetros para melhorar a regressão isso vai se tornar cada vez mais importante beleza nesse caso aqui ó eu vou usar um conjunto de dados real tá que são dados de turbina eólica então basicamente eu fiz uma limpeza aqui nos dados e aí o que é que eu tenho aqui em termos de monitoramento de turbina eólica eu tenho a velocidade média do vento para cada momento que foi coletada as informações do sistema escada a direção do vento e a potência gerada pela turbina eólica para essas condições climáticas aqui tá o que é que a gente vai tentar fazer a gente vai tentar criar um modelo de regressão onde eu vou tentar predizer a potência gerada a partir desses dois parâmetros de entrada velocidade e direção do vento lembrando aqui a gente não está preocupado em classificar se a potência é boa ou ruim aqui eu estou querendo realmente calcular o valor da potência gerada a partir desses dados de entrada então a gente agora está indo para problemas de regressão ok só que do mesmo jeito do problema de classificação regressão é basicamente um problema supervisionado então eu tenho que ter um conjunto de dados de saída nesse caso numérico e contínuo para conseguir treinar meu modelo de regressão adequadamente tá bom então vamos lá está aqui meus dados chamei aí o importo pandas importei meus dados tá vou dar uma olhada aqui como é que eles estão beleza então eu tenho três colunas os valores numéricos já estão reconhecidos de maneira adequada então eu tenho um ponto decimal não tenho vírgula se a gente quiser verificar se está tudo direitinho eu posso botar aqui data 7 oi se eu tivesse digamos dois dois arquivos CSVs para importar certo é digamos você tem seis meses no arquivo e o resto dos outros seis meses no outro ok como é que eu faria aí no caso desse do pandas aí o CSV a gente pode fazer o seguinte isso é guilhermino né é pronto a gente pode fazer o seguinte guilhermino você pode carregar os seus datasets em data frames distintos certo e depois fazer uma concatenação desses data frames eu concateno um data frame sobre o outro se você quiser depois a gente pode marcar um momento aí eu te explico isso com mais calma ou então na semana que vem você me cobra que no começo da aula eu posso apresentar isso para o pessoal também que pode ser também o problema de outros colegas mas é muito simples tá inclusive no problema que a gente está no projeto eu e o Ângelo eu tenho que fazer isso com 90 turbinas e eu tive que fazer um merge para cada turbina de dados de 10 anos então fazer isso na mão é impraticável aí eu posso mostrar depois como é que você faz uma rotinazinha simples para fazer esse merge aí dos teus datasets agora uma coisa que você tem que garantir é que cada dataset ele tem que ter o mesmo conjunto de colunas porque senão na hora que você fizer um merge se tiver uma coluna a mais em um dataset em relação a outro vai dar erro mas é simples não tem mistério não para poder fazer isso entendeu entendi beleza até porque é melhor do que você querer ficar abrindo o arquivo antes no excel ou qualquer outro editor de planilha juntar manualmente para vir para cá não não precisa o pandas consegue fazer isso de maneira muito mais eficiente beleza aí eu mostro para vocês depois tranquilo obrigado nada então aqui está tudo certinho eu tenho minhas três colunas do tipo ponto flutuante então vamos continuar aqui a brincadeira aqui é o mesmo procedimento que a gente já fez que eu acabei de fazer para classificação eu vou lá importar minhas funções de dividir meu conjunto em treinamento e teste vou usar aqui de novo só o minimax beleza nesse caso aqui eu tenho apenas deixa eu botar aqui de novo três colunas então eu vou fazer uma regressão da última coluna sendo a resposta da combinação das duas primeiras então minha coluna alvo é agreed average active power tá que está aqui é a última as minhas características de entrada vão ser as outras duas colunas beleza aqui eu já estou ao mesmo tempo normalizando dividindo em conjunto de treinamento e teste e aqui agora eu vou fazer o treinamento de um modelo de regressão o mais simples possível que é o modelo linear regression né a regressão linear beleza importo aqui o modelo o protótipo vamos dizer assim do modelo e aqui eu vou construir ele o linear regression ele não tem muito parâmetro para a gente mexer não tá se você for aqui na documentação do SK learning regressão vou puxar aqui regressão linear esses são os parâmetros que a gente tem para trabalhar para trabalhar com o treinamento do linear regression se você vai trabalhar com a interceptação dos pontos ou não no seu modelo tá se você vai normalizar ou não os dados mas os dados a gente acabou de normalizar então eu não preciso mexer nisso aqui então você vê que são pouquíssimos parâmetros que a gente pode mexer normalmente a gente usa o linear regression como primeira escolha de estudo e de regressão mas usa da maneira mais simples possível se você começar a querer elaborar os treinamentos do linear regression é melhor você partir já para um outro modelo um pouco mais sofisticado como por exemplo a regressão logística ou até mesmo um regressor do tipo rede neural MLP tá bom então a gente vai trabalhar aqui simplesmente chamando o modelo linear regression então eu estou criando aqui o protótipo do meu modelo treinei o modelo aqui de maneira muito simples e aqui para a gente avaliar a qualidade do modelo eu já vou fazer a predição dos meus dados de teste então eu tenho aqui o predict do meu conjunto de entrada teste e aqui o y ou os valores de regressão preditos pelo modelo tá como eu tenho um modelo de regressão linear qual é uma das informações qual é uma primeira informação que eu quero a gente às vezes se preocupa mais com a resposta do que com outras informações que o modelo vai dar no caso eu quero o que eu quero saber quem são os meus coeficientes de regressão tá bom então quando eu pego o modelo que eu estou chamando aqui de reg treino ele eu posso acessar os coeficientes de regressão como é um modelo de regressão linear simples eu vou ter basicamente aí dois coeficientes certo coeficiente linear e coeficiente angular não me perguntem agora mas me perguntem semana que vem normalmente a gente sempre está acostumado que o primeiro coeficiente é o coeficiente angular e o segundo linear né mas se não me falha a memória esse coefe aqui do do escalando ele inverte tá se não me falha a memória o primeiro coeficiente é o linear e o segundo é o angular tá é só uma questão de como o resultado matricial que ele calcula é dado mas eu vou procurar e depois eu digo a você você pode também especificar né o intercepto e o slope aí ele dá o valor também é deixa eu ver aqui boa tem razão eu tenho aqui no no meu data eu tenho aqui deixa eu te mostrar mostra aí acho que ele mostra aqui já intercept é isso mesmo é se tu dar intercept e e o slope né é você bota o modelo ponto intercept e o coefe né aí ele mostra pra você o slope agora o slope eu acho que ele não gostou não deixa eu ver aqui não é porque o coefe é o coefe é não pra ver o coefe você bota é é ponto coefe só mesmo que aí ele vê o coefe centangular interesse hum tá e aqui é o intercept né é porque esse coefe que você tem aí na verdade são dois são dois é teta um e teta dois que você está mostrando é porque são duas variáveis que eu tenho né de entrada o teu o teu intercept é o teta zero agora né que é e esses outros é o teta um e teta dois porque você não tem duas variáveis isso exatamente então o coefe é o slope o coefe é o slope e o intercept é o intercept mesmo né é o bias beleza pronto e aqui ó eu tenho agora mesma coisa as minhas métricas de avaliação do treinamento do modelo só que lógico como eu tenho agora um modelo de regressão e não de classificação as métricas são diferentes tá então o que é o que é uma métrica muito comum pra gente avaliar a qualidade de um modelo de regressão principalmente regressão linear é o r quadrático né quanto mais próximo de um quer dizer que eu estou com uma regressão muito boa quanto mais próximo de zero eu estou com a regressão ruim certo então dentro do próprio SK Learn eu tenho lá né meu conjunto de métricas e dentre as métricas que eu posso utilizar para regressão eu tenho por exemplo o R2 score ele confronta no caso o conjunto de pontos verdadeiros com o conjunto de pontos preditos pelo modelo treinado tá do mesmo jeito eu tenho o erro médio absoluto e ainda o erro médio é quadrático tá então são métricas que inclusive a gente usa elas durante o processo de treinamento do ou do processo de regressão né de construção da regressão para avaliar se o modelo está sendo treinado da maneira adequada ou não tá dessa forma aqui a gente está pegando o erro médio absoluto quadrático do modelo já treinado em cima dos valores de predição tá bom então eu dei um print aqui em cada métrica então aqui os valores o r quadrático está muito bom o sinal está dando 0.98 certo o erro médio absoluto está bem baixinho tá é está dando 41.936 e aqui o erro médio quadrático tá óbvio um pouquinho mais alto tá veja veja só vejam bem casalux aí é uma interpretação minha tá é r quadrático ele é muito bom para modelos lineares à medida que o seu modelo seu problema ele vai indo para uma direção não linear está ficando cada vez mais complexo o r quadrático ele pode dar uns valores meio loucos então se você quer comparar por exemplo se um modelo de regressão é melhor do que o outro dependendo do problema é mais adequado vocês utilizarem essas duas métricas aqui o erro médio absoluto e o erro médio quadrático tá é não é muito legal eu não gosto eu eu Frederico eu não gosto de usar o R2 puramente quando o problema de regressão ele é muito complexo ou seja eu tenho várias variáveis de entrada e eu tenho certeza que o comportamento da minha regressão não é linear aí o R2 talvez não dê uma informação muito legal de comparação de um modelo com o outro tá bom aí a gente pode usar também outras métricas para poder avaliar essa essa qualidade né do modelo treinado tá bom e tem uma outra forma da gente também enxergar a qualidade do modelo que é o próprio resíduo né o resíduo do modelo da gente indica se o meu minha equação meu modelo de regressão ele ajustou bem ou não os pontos de treinamento certo eu não lembro tu lembra Ângelo quais são aqueles cinco modelos clássicos de regressão que dá um R quadrático lindo e maravilhoso mas o resíduo é horrível tem o nomezinho agora do cidadão esqueci inclusive na próxima aula a gente vai passar um pouco essas métricas também tá gente pra discutir um pouco o que cada uma representa pra não ficar uma coisa muito abstrata né ele também vai falar no material não lembra Ângelo qual é aqueles modelos que é em regressão linear rapaz que a gente estuda isso deixa eu ver aqui gente rapidinho é o que são cinco exemplos de dados de conjunto de dados numéricos que dão um R quadrático excelente mas a dispersão é horrível é exemplo R peraí sim se eu olhar aqui uma fotozinha eu me lembro inclusive não se recomenda usar o R quadrado né exatamente eu tô falando só que eu quero eu quero me lembrar aqui a gente tá botando aqui só pra que vocês lembrem né é assim criar um sentimento né mas depois quando a complexidade do modelo é grande vocês não usem não não é bom poxa cara esquecer agora são cinco conjuntos de dados clássicos que eles mostram por A mais B que o R quadrático não é legal olhando só ele pra avaliar a qualidade do modelo de regressão mas depois eu me lembro vamos voltar aqui que me interessa então uma outra forma da gente avaliar a qualidade do modelo é enxergando o resíduo mesmo olha meu ponto era pra ser esse e e a a distribuição né dos erros aí em volta do zero em tese deveria ser aleatório se você enxerga uma tendência nos pontos tem alguma coisa que não tá legal falta ajustar aí o teu modelo de repente você tem que ir pra um modelo é tu tá no modelo de primeiro grau vai ter que ir pra um polinômio de segundo grau certo e aí é a gente tem como enxergar isso a partir dos gráficos de resíduo tá existe uma biblioteca em Python chamada Yellow Brick e ela dentre as funções dela ela tem já implementado aí por exemplo esse gráfico de resíduo para modelo de regressão então a gente simplesmente constrói aqui tá esse scriptzinho não tem nada demais inclusive tá lá no próprio set do Yellow Brick e o que ele fornece pra gente no final eu vou pegar o meu modelo de regressão que eu criei lá em cima que é o reg e vou treinar ele dentro do contexto de um gráfico de resíduos então tá aqui ó eu faço treinamento do meu modelo e depois eu calculo o resíduo por exemplo para o meu conjunto de teste vou lá construo o meu gráfico e aí aqui basicamente eu tô salvando o gráfico eu vou salvar o gráfico caso você queira utilizar isso para colocar na sua testação lembrando que a gente pode usar o savefig e eu vou exibir o gráfico aqui embaixo também eu só vou rodar ó que legal então aqui ó eu tenho o resíduo dos meus pontos tanto do conjunto de treinamento quanto do conjunto de teste estão vendo aqui o R quadrático ó pelo R quadrático tá lindo e maravilhoso mas na minha opinião eu tenho uma uma cobrinha aqui ó dentro do meu conjunto de dados pode ser pode ser que eu precise utilizar um modelo de regressão com um grau polinomial um pouco maior para que isso aqui realmente fique homogêneo né em volta do zero residual beleza e inclusive o yellow brick é legal porque ele mostra tanto o gráfico na forma de dispersão do resíduo quanto aqui na forma de distribuição né dos valores certo aí é bem interessante essa forma também da gente avaliar a qualidade do modelo de regressão através da análise de resíduo aí aqui ó acabei de salvar o meu gráfico tá vendo se eu quisesse pegar esse gráfico e colocar numa dissertação ó tá bem bonitinho aqui beleza então vejam que chega um momento que o treinamento dos modelos do ponto de vista computacional segue uma cartilhazinha tá tem que pegar os dados separar os dados normalizar dividir em treinamento e teste e aí é que você precisa entender a especificidade de cada modelo de machine learning que você vai querer trabalhar nesse caso aqui foi um modelo de regressão linear simples a gente consegue obter aí os coeficientes linear e angular do modelo calcular métricas de desempenho tá e nesse caso aqui a cerejinha do bolo de hoje é gerar o gráfico de resíduo de maneira automática tá utilizando aí nesse caso a biblioteca do yellow brick tranquilo alguém tem alguma dúvida quer que eu repita alguma coisa sim não talvez pode seguir professor não por hoje é isso maize hoje exatamente isso porque veja como a gente só viu até agora esse modelo né de regressão linear simples na semana que vem a gente vai discutir outros modelos de regressão aí que é o que eu vou fazer com vocês a gente vai pegar o conjunto de dados eu vou tornar ele um pouquinho mais cabuloso vou botar mais variáveis de entrada ainda mais a gente vai comparar exatamente a qualidade dos modelos em relação às métricas de avaliação né e aí a gente verifica exatamente até que ponto um modelo simples como a modelo de resíduo ele resolve nosso problema e até que ponto ele começa a ficar defasado e eu preciso partir para um modelo mais elaborado beleza beleza agora para a gente é só replicar isso aí né e estudar essa aplicação aí exatamente exatamente e assim é começar a praticar esses exemplos e de repente vocês já atacarem os problemas das dissertações e teses de vocês tá bom entendeu porque a abordagem aqui é extremamente simples agora você tem que tomar cuidado sempre ver se os dados estão bons se não tem nada faltando tá eu vou tentar eu vou tentar no próximo na próxima aula inserir aí uns outliers propositalmente para a gente ver como é que o modelo ele vai perdendo a qualidade a medida que você vai tendo vários outliers lembrando que eu acho que há umas três aulas atrás eu mostrei como é que a gente pode de maneira simples remover os atilares tá utilizando lá a ideia de um desvio padrão dois desvios padrões três em relação ao conjunto de dados e a gente pode tentar fazer essa limpeza em cima dos dados para avaliar se eu melhoro ou não as métricas os valores das minhas métricas de avaliação do modelo de regressão beleza beleza também eu vou postar lá no 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 o o notebook do daquele exemplinho lá do da tabelinha lá do peso do frango tá é um modelinho bem simples com é com uma variável só e aí eu eu fiz ele no excel aí vocês vão abrir vão ver como é que é feito obviamente vocês já sabem e depois a gente vocês olham esse notebook aí porque ele é bem simples mesmo então assim é quando assim ah eu sei eu entendo como o excel faz eu sei como fazer no excel como seria feito isso no no python aí vocês replicam o esse esse exemplo que é bem simples mas aí pra entender fica fácil e depois vocês pegam esse esse exemplo de fred que ele tem mais uma variável é um pouco mais complexo e aí vocês replicam porque assim ver o notebook né você ver o o notebook e replicar é uma coisa mas você precisa entender a lógica e pra entender a lógica das coisas é bom um exemplo simples né uma coisa bem bem trivial mesmo que você já sabe até qual é a resposta porque aí você compara a metodologia né o como fazer isso e aí depois que você entende mesmo que seja mais complexo né o teu dataset você vai saber a regrinha de bolo a receitazinha de bolo ali né o que é preciso pra fazer uma modelagem é igual como a gente faz lá em CFD e FEA né a gente já sabe que tem uma sequência vai variando de problema pra problema mas eu sei que é sempre os mesmos passos né então essa é a ideia da disciplina aí eu recomendo vocês replicarem isso aí tá eu vou passar uma tarefinha bem simples pra vocês implementarem o modelinho de regressão tá eu vou só colocar um dataset bem simplesinho só pra vocês treinar porque realmente quando a gente começa a programar a gente começa a ver as dificuldades tá ficar vendo o notebook dos outros a gente não aprende não beleza gente beleza eu vou parar aqui a gravação e queria agradecer a presença e a paciência e semana que vem tem mais beleza